Corrigindo erros alheios, como eu sempre falo com vocês, turma, essa aula é um divisor de águas para muitos alunos aqui do curso. Por quê? Porque o sábio aprende com o erro alheio, mas ele também aprende com o acerto alheio. Então, faz as anotações para que vocês consigam evitar os erros que eu vou ressaltar aqui nessa aula, mas também replicar os acertos. Fechou? Vamos lá para a correção? Essa aluna fez esse texto aqui sobre os impactos da urbanização na sociedade e no meio ambiente. Olha só, tema central, turma, urbanização na sociedade e no meio ambiente. E o recorte, impactos. Muita gente tem dificuldade quando recorte impactos, porque pensa o seguinte, beleza, e agora impactos? O que eu tenho que fazer no meu texto? Você tem que fazer a mesma coisa, a sua estrutura não muda, a sua estrutura holística é a mesma. A gente não muda uma estrutura de texto só porque o recorte é impactos. Você vai falar das causas que fazem com que haja uma urbanização na sociedade e no meio ambiente e vai falar como é que isso se desenrola e os impactos. Só que, anota aí, na parte dos impactos você vai dar mais ênfase, você vai desenvolver mais, aprofunde isso mais, prolongue essa argumentação. Por quê? Porque se isso gera impacto, se está no recorte, é porque eles querem que você desenvolva isso, essa parte mais, tá bom? Aí, olha só, essa introdução dessa aluna, quatro linhas, beleza? É um tamanho ok, vamos ver se ela ficou boa e se ela tem todos os elementos necessários. A técnica usada é a de exemplificação, tá? Frase nominal, ó, a irracionalidade e a negligência do governo, o argumento 1 dela e o argumento 2 dela, beleza? Esses exemplos conectivos ilustram os problemas que perpetuam a urbanização na sociedade, causando diversos impactos no meio ambiente. Aqui ela colocou a tese dela, os problemas que perpetuam, né? Então, para ela isso é um problema. Agora, para ficar perfeita essa introdução, o que eu colocaria aqui, o que eu iria sugerir? Vírgula, por exemplo, e aqui ela cita dois impactos. Por quê, turma? Porque o recorte é impacto. Então, é interessante que desenvolva, é interessante que aprofunde, tá? Continuando aqui, olha, em primeira análise conectivo, pode-se destacar a irracionalidade humana. Certíssima, aqui ela retomou o argumento 1 dela. Então, olha, se tocou o argumento 1 irracionalidade, volta com a irracionalidade no D1, beleza? Onde? Não, não é onde. Ó, aqui no curso tem aula mostrando que o onde é só para lugar físico e fixo e no canal também tem, tá, turma? Inclusive, sobre o canal do YouTube, quero deixar um convite aqui para os alunos do curso. Toda segunda-feira, lá no canal, a gente tem live. Toda quarta-feira tem vídeo lá também. Então, olha, vá lá no canal, Bela Nazar Redação, inscreva-se no canal, clique no sininho, porque eu sei que vocês têm muita matéria para estudar, né? E o sininho, ele ajuda vocês a lembrar que tem vídeo novo lá no canal. Também tem BelaCast, toda semana, ou quase toda semana, sai um episódio de BelaCast com alunos aprovados, né? Contando a história de superação, de inspiração para outros alunos. Eu tenho certeza que você, como aluno aqui do curso, também vai participar do BelaCast no futuro. Posso ouvir um amém, igreja? Manda aqui nos comentários dessa aula um amém, igreja. Pega essa benção. Olha só, onde muitas pessoas, não, em que muitas pessoas se mudam do campo para a cidade, somado ao crescimento vegetativo natural das próprias cidades. Ó, repetição de vocabulário. Eu vou marcar aqui, ó, de verde, porque isso é avaliado na competência 4, tá? Mas aqui a gente tem um problema muito grave de C3. Muito grave. Falar que as pessoas, né, existe uma irracionalidade humana, em que as pessoas, elas se mudam. Cadê a irracionalidade, né? Isso ocorre devido aos avanços da urbanização e industrialização. Essas pessoas, olha, repetição aqui de vocabulário de novo, essas pessoas migram para a cidade de novo, no intuito de conseguir oportunidade de crescimento profissional para o seu sustento e da sua família. Mas isso é irracionalidade? Uê! Cadê a irracionalidade? Isso não é irracionalidade, não é? Você querer uma melhoria para o seu sustento, para a sua família, é irracionalidade? Tá? Aí ela continua, ó. Por conta, aqui conectivo, por conta desses processos, vírgula, os impactos, aqui ela veio com recorte gerado, são desmatamento, efeito estufa, deslizamento de terras e enchentes. Beleza, mas ela podia ter desenvolvido mais, né? Aqui são os impactos, então, ó, desenvolva mais. Mas a gente tem um grave problema aqui na argumentação, ela se perdeu. Ó, faz o seguinte, se você está com esse mesmo problema, vá lá na aula do curso, em que eu faço aquele exercício de argumentação com vocês. Então, eu ensinei a fazer argumentação, inclusive é uma aula ao vivo, né, que tem aqui dentro do curso. Vá lá, assista a essa aula, tá? Você vai fazer a teoria das três perguntas temáticas, seguindo aquela ordem, porque esse texto aqui, olha, não está seguindo o como o argumento acontece, né? Ele fez aqui uma lacuna, que olha, que do nada ele mudou de assunto, ele não falou de irracionalidade mais, ele falou do tema. Tá vendo que teve um salto argumentativo terrível aqui? Beleza, vamos para o desenvolvimento 2. Em segunda análise, é possível destacar a negligência do governo que não prioriza o que define, olha o queísmo, né? Que não prioriza o que define na CF e que ordena o pleno desenvolvimento do bem-estar de seus habitantes. Porém, conectivo, muitos municípios estão despreparados para atender as necessidades básicas dos migrantes. Que é isso, gente? Aí que ela está tentando retomar as pessoas que migram lá do desenvolvimento 1, vamos ver, a partir desse contexto é causada uma série de problemas sociais e ambientais. Entre eles, é, entre eles, destacam-se o desemprego, a criminalidade, a estabilização e a poluição do ar e da água. É, aqui no desenvolvimento 2, ela falou dessa negligência do governo, né? Mas como que acontece isso? Estão vendo que a aula que essa pessoa aqui está precisando é a aula sobre a teoria dos argumentos, né? Das estruturas de texto ainda, a C3 dela não está concretizada, tá bom? E aqui as consequências, né? Que ela falou dos impactos. Mas, no desenvolvimento 1, por exemplo, ela não colocou o repertório que se encaixa com a irracionalidade. Então, cadê o repertório aqui? Tá? E no desenvolvimento 2 também, ela não relacionou muito bem. Nos dois parágrafos, ela tem um salto argumentativo muito grande. Então, D1 e D2, revisar a estrutura. Não é assim que eu ensino no curso, tá bom? Beleza. Portanto, cabe ao governo criar formas mais eficazes para atender as necessidades básicas dos migrantes. Quais são essas formas? Criar formas. Quais? Não falou. Tem que falar. Vá lá no módulo sobre proposta de intervenção aqui do curso. Cadê a sua proposta de intervenção holística? Tá? Tem que ter. Isso ocorrerá, conectivo, por meio da garantia do bem-estar dos seus habitantes no desenvolvimento das funções sociais. Como? Como é que vai ser assegurado isso? Né? Então, tal ação tem um intuito, beleza, outro conectivo, de evitar os desmatamentos. Aqui, ó, paralelismo, ó. Os deslizamentos de terra, os desempregos, a favelização e a poluição do ar e da água. Mas não retomou. Cadê o A1 e A2? Tem que retomar A1 e A2, tá? Fechou? Ó, C1, 160 pontos, não foram erros muito recorrentes, não teve um excesso de erros de C1, tá? C2, perde muito ponto, C3, então, muito prejudicada. C3 dela fica muito no prejuízo, porque ela teve um salto argumentativo muito grande, tá? Inclusive, se vocês quiserem anotar aqui, ó, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, salto argumentativo, erro grave na C3. C4 dela, repetição de vocabulário, mas não foi em excesso, né? E a C5 dela, muito prejudicada também. 640 pontos. Beleza, dá pra ver aqui que é uma aluna novata aqui no curso dos modelos holísticos. O que que você vai fazer? Fichamento de erros. Você vai fazer fichamento de erros da sua competência 1, pega marca texto, marca tudo bonitinho, fichamento da competência 2, fichamento da competência 3, fichamento da competência 4, marca a sua redação toda. Tudo isso, tá? E aí você vai realizar as aulas que eu te indiquei, beleza? Ó, tamo junto. Até depois do Enem.